DDD 3399-111-1443, vem cá, vamos aparecer. Boa tarde, Nico, quero mandar um abraço para a Vivi, lá do Castanheira, que fez 39 anos, sexta-feira, a única atleticana da família. Aí, ó, aí, ó, a confusão, ó. Até a filha, a Rafa é cruzeirense. Libera o dinheiro pro churrasco hoje, aí, ó. Tamo junto, Bruna Max, um beijo pra você, um beijo pra aniversariante. Aniversariante? É, aniversariante, não é? Olha lá, ó, quero mandar um abraço. Não, não é aniversariante. Foi aniversariante na sexta, é aniversariante da semana. Ó, me chame pra esse churrasco que eu tô querendo, hein, tô precisando. Beijo pra ela. Próxima! Boa tarde, Nico, queria mandar um Feliz Natal para o meu esposo, Margleif, que se encontra em Almenara, e pra toda a sua equipe, Nico. Que o menino Jesus siga abençoando todos vocês. Amém, Tamara, um beijo pra você, pra o Margleif, o nome dele é difícil, Margleif, o seu também é, Evanique. Deus é mais, o outro chama Lamonier, e o apresentador chama Nicoméde. Hein? Deus é mais, hã? Só nome, troncho? Boa! Delícia mesmo, quem escreveu, tá certinho. Olha o tamanho do... Quem picou essa melancia tem a senha, não tem? Hã? Quem picou, não, quem partiu, né, assim que fala. Boa tarde, Nico! Aqui, Elizabeth e família. Essa foto é como foi a nossa ceia de Natal. Sou de Coronel Fabriciano, Feliz Natal pra vocês. Essa parte só das frutas, né? E o não sei o que de maracujá aqui. Mousse. Mousse? É, não sei o que lá. Macaxi, não sei o que. Bacana. Agora, tem uma mesa do lado aqui, ó. Aí é só os assados. Aqui, ó. Pra cá, ó. E aqui é churrasqueiro, dura de lá. É, eu conheço. Próxima! Boa tarde, Nico! Adoro o seu programa. Tenha um Feliz Natal. Você, sua família e todos do Balanço Geral. Um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Meu nome é Jane Beatriz. E sou do bairro Atalaia. Manda um abraço pra mim e pro meu esposo, Nivaldo. A Jane. Beijo pra você, pro seu esposo. Bem no momento que o Miguel fechou os olhos. É, ele tava falando notícia ruim, né? Aí, eu também fiquei com o olho fechado ali, ó. É, Jane, você faz outra foto, hein, Jane? Ele fica fazendo foto mesmo com o olho fechado, não. Próxima! Boa tarde, Nico! Feliz Natal pra você! E equipe que são nota mil. Tchim, tchim! Aí, ó. Tchim, tchim! Brindando, ó. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Fala aquilo lá pra mim, no meu lugar. Não sei falar, não. Ou Feliz Natal, o resto lá. Ho, ho, ho! Aí, você parece Papai Noel mesmo. Eni Silva do Santa Rita. Um beijo pro C, Eni. Aí, ó. Celebrando na abertura do BG. Rapaz, rapaz. Ó o pudim lá, ó. Melhor do mundo, né? A gente já enxerga o pudim. Boa tarde, Nico. Sou Geraldo Bigode do Recanto Sonho. Por que que eles chamam ele de Geraldo Bigode? É o tamanho do bigode dele, ó lá. Sou telespectador do BG. Programa que anota mil recanto sonhos. Eu tenho amigos aí, o outro Geraldo. É, eu tenho o irmão do Geraldo, a Iraci, Gilmar Estevam, mora lá. Passando pra desejar a todos vocês do BG e aos meus amigos um Feliz Natal cheio de muita paz, muita luz, saúde e o principal, a presença de Deus em nossas vidas. Ei, Geraldo, vocês sofreram nessa ceia aí, hein? Rapaz. Oi, Nico, boa tarde. Estou passando pra desejar um Feliz Natal para o meu querido namorado e falar que amo muito ele. Estou esperando minha aliança, viu, Emílio? Hein? Hein, fuu? Eu vou ler de novo. Vou ler de novo. É o pedido de noivado ao vivasso aqui na Leste. Se não, vejamos. Oi, Nico, boa tarde. Essa parte tranquila. Estou passando pra desejar um Feliz Natal para o meu querido namorado. É esse que é o querido namorado. Como é que é o nome dele, hein? Emílio. Querido namorado, Emílio. Oi, Emílio. Aproveita a cotação do ouro, rapaz. Cumpra lá essa aliança logo. Põe no dedo direito lá. Na mão direita, né? Dedo da mão direita. Assuma a menina falando aqui no balão geral, ó. É, Emílio. Aí, eu fiz a sua parte aí, ó. Eu judei. Eu joguei, foi gasolina no fogo. Eu não sei o que vai dar, eu sei não. Mais tarde, não. Aí, ó. Isso que eu gosto de ver. Olha que mesa farta. Nico, um Feliz Natal pra você e toda a sua equipe. Viviane, diretamente de Era Nova, Alpercata. Viviane, Viviane. Tinha vaga pra mim aí, Viviane? Tinha vaga pra mim aí, ó. E tinha? Olha o tantão de coisa que teve aí. Família reunida. Um beijo pra vocês, viu? Feliz Natal pra todos aí.